Respira, viva o hoje, deixe o amanhã em minhas mãos Vai ser perfeito do meu jeito Espera e crê estar passando esse vento Não defina o seu futuro por esse momento Você está proibido de parar Respira A última palavra vem de Deus Ele sabe o melhor pra um filho seu Mesmo que você não queira aceitar Preocupado desse jeito nada vai mudar Ansioso desse jeito não vai melhorar Meu filho você tem que descansar Descansa, meu filho descansa Do futuro cuido eu descansa Viva o hoje, deixe o amanhã em minhas mãos Vai ser perfeito do meu jeito Meu filho descansa Meu filho descansa Respira A última palavra vem de Deus Ele sabe o melhor pra um filho seu Mesmo que você não queira aceitar Meu filho descansa Meu filho descansa Meu filho descansa Ser perfeito do meu jeito Ser perfeito do meu jeito E aí